e agora estou aqui com a classe caixa aberta tá que no caso é a classe principal do sistema que do módulo nfc é como nós podemos perceber essa classe essa tela é ela é igual a que foi desenvolvida lá para o pafcf tá bom então aqui não muda apenas aí a tela de fundo né somente essa imagem que nós temos aqui em cima que lá nós temos a imagem do paf que nós temos a imagem da nfc bom então qual o procedimento que você deve realizar aqui para estudar essa classe né para analisar o código fonte que foi desenvolvido aqui bom você deve depurar a aplicação ok então por exemplo aqui eu tenho esse edit código tá eu vou clicar aqui com o botão direito e aqui em eventos eu tenho aqui um evento definido que é o evento do focus lost tá e o que que é realizado quando esse edit código é perde o foco né é chamado aqui ó o método inicia venda de itens tá e esse método ele é chamado somente se o edit código não estiver vazio ok então já vou entrar aqui dentro desse método tá e vou inserir um breakpoint ctrl f8 aqui nesta linha e agora vou pressionar ctrl f5 para executar a aplicação em modo de depuração e vamos aguardar aí no início da aplicação ok já foi processado aí as unidades de persistência fazer aqui o login e agora sim ó eu vou digitar aqui o código 1 que eu fui definido lá o código o código interno do produto comum tá pressionar enter e agora o sistema parou naquele ponto de interrupção tá então o que que você vai fazer para compreender o que foi desenvolvido aqui você vai executando a aplicação passo a passo tá então aqui eu vou pressionando f8 tá então inicialmente foi verificado aqui é o status do caixa né o status do caixa aqui ele está como o zero esse status zero ele está definido lá na classe tipo né que no caso é o status status aberto ok verifica se há um menu aberto tá se não houver se passar por essas informações então ele vai aqui passar para a próxima verificação movimento se o movimento for igual a nulo ele vai chamar o inicia movimento nesse caso que ele não é nulo tá o status do caixa está como aberto o status do caixa que está definido como zero o status do caixa aberto é como zero ou seja o status do caixa está aberto então ele vai passar por dentro desse procedimento então ele vai chamar o método inicia venda nesse caso aqui vou pressionar f7 ok o movimento é igual a nulo não então ele passou para o próximo procedimento né vai instanciar a venda atual tá a venda atual é igual a nulo sim né então parando o mouse aqui nós podemos perceber que esse objeto ainda não foi instanciado então o que será feito vai instanciar a venda atual tá definir aí os respectivos atributos tá um ponto ponto interessante que você deve analisar enquanto estiver depurando o sistema e que é nessa janela aqui ó essa janela de variáveis tá que nós temos o título dessa janela de variáveis você tem as informações das variáveis que estão sendo analisados aqui no momento tá então por exemplo aqui o venda atual e ela está definido e vamos ver aqui e na verdade aqui começa a esse objeto ela é de ela é de outra classe e tá a informação ela não está disponível aqui e esse é um objeto estático só que de outra classe então aqui não será possível visualizar e os dados desse objeto tá mas aqui por exemplo o objeto data atual tá então nós temos aqui o uso o sistema ele buscou lá ele instanciou esse objeto né data atual e aqui nós podemos visualizar as informações desse objeto tá então temos aqui é os atributos os atributos first time se você date e aqui nós temos outros atributos também que são atributos estáticos tá mas se você parar com o mouse aqui em cima desse objeto venda atual você vai perceber que existe aqui é um mais tá então aqui ó você vai conseguir também é visualizar os dados desse objeto venda atual tá então por exemplo aqui o id ele ainda está definido como nulo tá mas tem aqui algumas informações que já foram definidas que já foram definidas é no caso aqui já foi instanciado aí as listas tá é na verdade aqui só foram instanciado as listas tá vamos continuar pressionando f8 aqui agora sim vamos definir a uef do emitente natureza da operação o código do modelo se eu voltar lá novamente ó aqui eu tenho essas informações já definidas tá então por exemplo aqui vou diminuir aqui essa tela de baixo ok ok agora ficou mais fácil aqui para visualizar aqui ó nós temos a natureza da operação já definido como venda o código do modelo também já foi definido como 65 no caso aqui ó a uef do emitente foi definido como 53 tá então dessa forma além de você compreender os passos que são realizados aqui no na aplicação você também pode utilizar a depuração para identificar algum problema que esteja ocorrendo na aplicação tá então por exemplo pode ser que em algum momento ocorra um loophole interception por exemplo aí depurando a aplicação dessa forma você vai identificar qual objeto né que está sendo utilizado ali e que não foi devidamente instanciado ok bom então é você deve realizar esse procedimento aí para compreender né todo o procedimento que está sendo realizado aqui para a emissão dessa nota né então por exemplo aqui depois de definir todos esses atributos aí da venda atual será definido aqui o número da nfe então vou pressionar f7 vai ser vai vai entrar aqui dentro desse método aqui eu vou definir o formato do número o formato do código numérico formato do ano formato do mês lembrando que todos esses formatos aí eles estão definidos lá no manual de orientação do contribuinte tá por isso que é obrigatório você ler esse manual para que você compreenda porque estão sendo definido esses tipos de formatos aqui na aplicação tá então aqui no caso do número é o sistema vai aqui buscar lá na classe nfe número o último número que foi emitido tá se foi emitido algum número é ele vai apenas é no caso aqui somar um ao número que já foi emitido caso contrário né se ainda não tivesse sido emitido nenhuma nota ele vai instanciar esse nfe número definir aqui para a série padrão que é 001 e o número 1 ok logo depois vai atualizar as informações no banco de dados e definir os dados da venda atual né no caso aqui define a chave de acesso a chave de acesso também ela tem um padrão para ser gerada né esse padrão também está definido lá no manual de orientação do contribuinte da nfe ok aqui então agora o sistema vai definir o desconto como 0 acréscimo como 0 e continuar então com os procedimentos para o início da venda tá vou pressionar aqui F5 ao pressionar F5 o sistema ele vai executar a aplicação se tiver um outro ponto de interrupção ele vai parar no próximo ponto de interrupção ok então aqui no caso como não tinha nenhum ponto de interrupção ele já realizou aí todos os procedimentos tá no caso aqui no caso aqui no caso não tinha nenhum ponto de interrupção ele já realizou aí todos os procedimentos tá aqui por exemplo para finalizar a venda a venda está sendo finalizada aqui pela classe finaliza venda tá aí como é que você faz para depurar as informações dessa classe da mesma forma você vem aqui aqui nós temos o construtor são definidas aí algumas actions e aqui é chamado método procedimentos de envio tá então aqui é utilizado aí o swing work vou definir aqui um ponto um breakpoint aqui nesse atualiza label valores tá então agora lá vou pressionar F7 inserir a forma de pagamento ok e agora sim ó o sistema ele parou naquele ponto de interrupção que foi definido então aqui eu vou pressionar F7 para entrar nesse método aqui o sistema vai apenas definir os dados lá dos labels para informação do usuário tela padrão vai configurar o combo o combo box lá do tipo de pagamento vai configurar também o a grid que vai listar os valores que foram informados os tipos de pagamento e os respectivos valores aqui agora vai salvar as formas de pagamento no banco de dados no caso aí foi apenas uma forma de pagamento agora vai chamar lá o método gera xml de envio lá da classe gera xml de envio né que nós visualizamos anteriormente pressionei F8 o sistema então ele está gerou esse xml então aqui ó você pode inclusive visualizar os dados desse xml que foi gerado tá então aqui ó você tem mais informações sobre esse xml inclusive você pode até copiar é essas informações aqui é que foram geradas é para que você analise o xml que foi gerado verifique se o mesmo está de acordo com o padrão da definido lá no manual de orientação tá logo depois vai validar o xml então ele chama lá a classe valida xml nfe se ocorrer algum problema aí na validação vai gerar aqui uma exceção e logo depois vai então enviar essa nfe tá pressionando aqui F8 para ele não entrar nesses métodos né mas é interessante que você entre nesses métodos para identificar todos os procedimentos que são realizados ok já retornou com com esse procedimento essa nota ela foi autorizada tá então se essa nota foi autorizada agora vai salvar as informações né vai definir aqui vai buscar o qr-code a url da chave vai definir o qr-code lá da venda atual número do protocolo o status o código do status o motivo o digest value e aqui vai salvar os arquivos né no caso o arquivo xml primeiro muda o status da nota para autorizada salva essa informação no banco de dados e logo depois salva o arquivo xml ok logo depois vai imprimir o danf tá esse recebe aqui como parâmetro o qr-code e também o endereço da cefais tá vamos pressionando F8 aqui vai ser utilizado aí o Jasper né para gerar esse relatório e aqui agora o sistema vai informar solicitar no caso aqui como eu tô com impressora PDF vai solicitar o caminho para salvar esse arquivo então como eu cancelei a impressão então aqui entrou dentro e gerou uma exceção né porque ele não conseguiu imprimir vai informar aqui então a mensagem para o usuário é que ocorreu um erro na impressão do danf ok logo depois define aí o texto lá do label mensagens para finalizado tá e emite uma mensagem para o usuário de que o lote foi processado e a NFE foi autorizada o uso então dessa forma finalizou aqui esses procedimentos tá que no caso já entrou aqui dentro da classe swing work vou pressionar F5 e agora o caixa voltou aqui para o status aberto né para que o usuário possa iniciar uma nova venda ok bom então esse é o procedimento aí que você deve realizar para analisar né o código fonte que foi definido aqui no treinamento e aí o pessoal